Não, Patrick, não precisa disso. Porque nós somos P.F.F.s P.F.F. Best Best Friends Forever Não entendeu, não foi? Melhores amigos pra sempre Ah Eu ainda não entendi Você e eu Foca, eu e você É só eu chegar pra ver Que temos sorte demais Sem sair E sem ter fé Não, Patrick Mas estou contigo Eu não peço nada mais Tudo é mais divertido Com meu melhor amigo P.F.F.s Somos nós Ah, não é nada mais divertido Do que um bom entretenimento vazio Pode ser Mas pode crer Que temos tudo aqui Pra não sentir o tempo Passar Explorar Todo lugar Bem você encontrou meu queijo Era só falar Tudo é mais divertido O meu melhor amigo A! P.F.S. São Amiguinho faz a docinga, amiguinho faz a docinga, amiguinho faz a docinga, amiguinho! Não importa o que é que eu faço, se estamos juntos, tudo tem mais graça. Não importa o que é que eu faço, se estamos juntos, tudo tem mais graça, junto com você. Amigos para sempre, é tão bom ser a gente. Mas é como faz? PFF somos nós, PFF somos nós, PFF somos nós, PFF somos Bob Esponja e Patrick, sim somos nós!